Porque pelo que eu vi é bem simples. Sim. Simples. Agora você pode falar o que nós vamos fazer. Então tá. Bom, hoje então nós vamos preparar um cookie natural de banana, aveia, mel e canela. Gente, isso aí é o que a gente faz pra gente comer. Com certeza. Não é? E eles também podem estar consumindo. Então bora lá, vamos começar a fazer. Você quer que eu te ajude alguma coisa? Não, tá tranquilo. Ou você quer que eu só fico olhando pra você? Pode ser. Pode ser. Nossa, não quer nada que eu ajude. Vou segurar o garfo então pra ela. Isso. Bom, primeiro nós vamos utilizar uma banana grande e amassá-la. Quer que eu amasse? Deixa eu amassar. Maia! A Maia comeu a casca da banana. Ah, não, ela não comeu não. Não. Essa não foi interessante, né, a casca? Uma banana então. Deixa eu... Ó, eu vou amassar a banana pra não falar que eu não fiz nada, tá? É, a banana pode ser qualquer uma? Isso, pode ser qualquer uma. Anica, prata, tanto faz. Isso, pode ser. Beleza. Qualquer uma. Quanto maior a banana... Mais grande com a porção. Isso, mais cookies vão dar ali na receita, né? Banana amassada. Agora nós vamos adicionar a essa banana uma xícara de aveia, de flocos de aveia. Flocos de aveia... Quanto? Uma xícara. Uma xícara? Bastante? Isso, é bastante. Uma xícara de flocos de aveia, mexe, mexe, mexe. Gente, eu sou ótima assistente, vocês não têm noção. Deixa bem homogeneizado, amassando bastante essa bananinha. Amassa bastante a bananinha. Com o farelo de aveia. Próximo ingrediente. Nós vamos utilizar uma colherzinha de café de canela em pó. Mas a canela o cachorrinho pode comer, não é muito forte, não? Não, eles podem comer. É termogênico. Explica pra gente que tá em casa o que é o termogênico. Acelera o metabolismo, é isso? Sim, é um alimento que acelera o metabolismo e também dá um saborzinho a mais nesse cookie. Deixa mais um cheirinho, mais gostoso ali nesse cookie. Beleza. Próximo passo. O próximo ingrediente é uma colherzinha de chá de mel. Nossa, gente, mas é bom mesmo o trem. Até a gente pode comer isso aqui. Isso, lembrando, pessoal, que esse cookie, né... Vou virar o pote pra vocês verem, tá? O Robertinho, Robertinho. Ó, aqui mesmo. Tá bom. Então, lembrando que esse cookie, ele é direcionado pra aqueles animaizinhos que são... Que têm uma alimentação, que podem comer de tudo, digamos assim. Se um animal tiver alguma restrição alimentar, já não seria indicado, tá? Então, o ideal é que ele passe por uma consulta com um veterinário pra estar orientando se ele pode ou não estar consumindo esses ingredientes. Por exemplo, nessa receita vai mel. Vai. Então, se um animalzinho for diabético, já não seria interessante estar fornecendo esse tipo de alimento pra ele. A banana, ela é calórica também. Então, se o animalzinho está passando por uma restrição calórica, ou seja, se ele é gordinho, também já não é um cookie muito indicado. Aí, ó, ficou homogêneo. Isso. E agora? Agora nós vamos fazer bolinhas com a mão mesmo. Aí a bolinha você faz, porque daí não posso sujar. Com certeza. Vou deixar você fazer alguma coisa. Coloco uma porçãozinha assim na minha mão. Só vou dar uma ajeitadinha aqui e colocar na forma. Não dá pra colocar umas gotas de chocolate nesse cooking? Não pode. O chocolate, ele é um alimento proibido para os cães. Olha só, falei brincando, mas olha só, tá vendo? O chocolate é proibido para os cachorrinhos, viu gente? Isso. O chocolate, ele pode causar uma taquicardia nos cãezinhos. O que que é isso? Acelerar o coração e vir dar alguns probleminhas. Causa também vômito, diarreia. Então, é um alimento proibido. Gente, é gostoso falar com a Karina, que a Karina, ela é veterinária. E ela tem especialização em nutrição para pets. Olha só que legal. Então, a gente trouxe aqui uma pessoa mesmo especialista e que deu aqui, ó, super dicas pra gente. E quem é que não tem banana em casa, né? Um pouquinho de aveia aí, mel e canela. Todo mundo tem, Karina. Todo mundo tem. É um cook muito fácil de ser feito. Dá pra substituir esses de industrializados, né? Depois de amassar, então, todos esses ingredientes aqui, deixar tudo homogenizado, colocar na forma. Nós vamos deixar no forno pré-aquecido por 20 minutos a 180 graus. E aí, a televisão, ela faz magia. Quer ver? Anny, pega pra mim o pronto. Já ficou pronto, gente. Nosso forno aqui, ele é muito rápido. Vocês não têm noção. Então, forno pré-aquecido, 180 graus. Quanto tempo? 20 minutinhos. 20 minutos. E aí, olha só. A magia da televisão. A magia. Tá pronto. Ó, ele vira um cookzinho mesmo. Ele abaixa um pouquinho, né? Sim. Que bacana, que bonitinho, gente. Que legal fazer isso em casa pros nossos pets aí. Ai, ai. Tem que dar uma massinha mesmo. Será que eles gostam? Peraí, eu vou ter que provar. Eu não, né? Vou ter que dar pra especialista. Mas eu achei, não. Maia! Maia, vem, Fia. Vai lá, Tia Maia. Você não vai ter janta hoje, Fia. É. Eu acho que foi aprovado, viu, Kar? Foi aprovado. Obrigada. Obrigada pela sua dica. Obrigada pela sua participação. Eu acho que todo mundo em casa gostou. Foi ótima as dicas. Então, você...